A apicultura é importante fonte de renda para agricultores familiares do litoral norte. Veja como a organização de apicultores está qualificando a produção de mel em Balneário Pinhal. Com cenário favorável para a apicultura, o mel, que é um alimento completo com grande poder nutricional, é fonte de renda para 20 famílias em Balneário Pinhal. Nós temos clima, nós temos água, nós temos uma área com em torno de 15 mil hectares de eucalipto, nós temos essências nativas. O município hoje tem uma apicultura fixa e transitória. Nós produzimos hoje em torno de 50 toneladas de mel. Nós fizemos um manejo de ninho, enxameação, troca de rainha. A gente faz toda a tecnologia para melhorar a produtividade da apicultura. Hoje, esses apicultores estão retomando a organização da cadeia produtiva, desde a produção até a comercialização. O município hoje está produzindo com qualidade, com tecnologia. A gente está organizando os apicultores. Hoje, nós temos três associações já em funcionamento. A Apiverde, nós temos também a ATV e temos uma iniciativa pessoal, privada, que ela movimenta hoje em torno de 30 toneladas de mel. E a época é de alimentar as abelhas. Nessa época agora, a gente sempre faz a alimentação. A gente tem os coxins para tratar as abelhas, tem vários tipos de tratadores. Tem o líquido. Tem páscoa que a gente faz também. A gente prepara, nessa época agora, para a primavera. Que é a época que elas estão com cria, renovando as crias. Então, a gente dá alimentação para elas, para quando chegar em janeiro, que a gente tem uma boa coleta. Para com esse preparamento agora. A expectativa é boa para essa próxima safra? Com certeza. Esse ano foi um ano muito bom. Não foi um ano muito chuvoso, nem muito frio. Para nós, o clima está muito bom. Está ótimo. Está beleza. Por enquanto, se continuar assim, está ótimo. O mel tem uma qualidade bem especial, pelo fato de nós estarmos uma distância em torno de 5 hectares de lavouras de arroz e soja. Então, nós não temos, vamos dizer, uma interferência direta sobre agroquímicos. O mel tem uma qualidade muito boa. A apicultura é uma importante fonte de renda para a agricultura familiar, que busca alternativas de comercialização. Nos últimos três anos, o pessoal do segmento apícola, ele estava organizado para comercializar este mel para exportação. Hoje, o pessoal já está organizando, tanto é que a prefeitura, a gestão atual, está investindo no melhoramento da unidade de beneficiamento para agregar valor para esse produto. E um dos objetivos é para ofertar este mel para a alimentação escolar. Nós estamos aqui num ponto de comercialização do mel produzido aqui em Pinhal, que é o mel de abelha túnel verde, que o Sr. Gustavo coloca os seus produtos, né, Sr. Gustavo? Como é que é comercializar aqui na beira da estrada? É, comercializar aqui na beira da estrada, o importante é que a gente tem uma clientela muito boa. É uma clientela de vários anos, aquelas pessoas que, quando passam, vêm para a praia no verão, né, pedindo mais de veraneio, ou em outras épocas, que elas vêm nos fins de semana, elas vêm nas suas casas. Esse é o nosso principal cliente. Não é que venda exagero de mel, isso não acontece. Mas é uma clientela muito boa, muito selecionada. E para fomentar ainda mais a produção, será realizado no município a quinta festimel. O quinto festimel, a feira do mel e do doce, ocorrerá de 4 a 13 de outubro, em Balneário Pinhal. Estamos reeditando após 13 anos de interrupção deste evento e evidenciando a nossa apicultura local. Com eventos como este festimel em Balneário Pinhal, potencializar, reunir a classe. E teremos, nos dias 10, 11 e 12, o 23º Encontro Apícola do Estado do Rio Grande do Sul, organizado pela AP Verde e pela Farx. Também estarão reunidos os produtores de abelhas sem ferrão. Teremos a Jornada Apícola do Litoral. Teremos a escolha do melhor mel do Estado do Rio Grande do Sul, avaliado pelas Universidades de Santa Maria e a URGS. Teremos também uma reunião dentro do festival, reunião setorial do mel. Então, são várias entidades, vários organismos entrelaçados, trabalhando junto para potencializar o produto. Então, eu convido as famílias que venham, porque para as crianças vai ser o mundo encantado das abelhas.